Meu povo e minhas povas, tudo bem com vocês? Se aproxei aqui para mais um vídeo, gente, começando a gravar esse vídeo aqui, já dando risada aqui sozinha. Falei para o Chico Fuzil, falei, Chico Fuzil, você não me chama, não faz barulho que eu vou gravar, ele tá... Quando eu tô colocando o telefone no tripé, ele liga a maquita lá em cima. O que eu faço com uma criatura dessa, hein? Acho que vocês devem estar ouvindo aí o barulho de fundo, é o barulho da furadeira, né, que ele tá usando, não é maquita não, furadeira. Ai, que esse Chico Fuzil é uma comédia. Gente, mais brincadeiras à parte, eu vou fazer o replante hoje da minha jadeita, olha só como que a bichinha tá judiada. Teve a chuva de pedra, né, de granizo esses tempos atrás, e já tem bastante tempo que essa plantinha tá pedindo socorro, né? E ela tá aqui nesse vaso de barro, né, que era um vaso de filtro, e eu tô percebendo que a bichinha tá precisando de um socorro. Então, eu vou tirar toda ela aqui, ah tá, aí aquela bacia lá que eu ganhei daquela minha amiga lá que me deu as plantas, né, que a bacia não tava furada, ó. Agora eu enchi ela de furo e vou passar a jadeita tudo pra cá. Então, eu vou tirar a jadeita do vaso de barro, né, e colocar no vaso de plástico. Aí aqui tá ventando, eu tô colocando sujeira aqui em cima da mesa e o vento levando pro chão, mas não tem nada não, depois eu limpo. Então, eu vou tirar todas aqui essas rosetinhas. A jadeita aqui pra mim, gente. Pra mim ela é de fácil cultivo. Como que eu cultivo a minha? A minha cultivada no sol pleno, sal e chuva. Olha que rosetinha mais linda, ó. A minha cultivada sal e chuva, como vocês sabem, as minhas ficam aqui no tempo, nem sombrite eu tenho. Um tempo atrás eu tinha sombrite, hoje em dia não tenho mais. Então, a minha pega o sol assim, de 11 horas da manhã até umas 2 da tarde. Elas não precisam tanto sol, não. Mas é porque o sol vai passando durante o dia aqui no meu quintal. Então, peguem todas as plantas nessa época do ano, que é na primavera, verão, o meu quintal pega sol o ano inteiro. Mas, em si, onde fica a jadeita, elas pegam sol o ano inteiro. A rega delas. Eu rego quando o substrato tá seco. Não tenho dó de regar. Dou banho de mangueira mesmo. adubação. Uma vez cada 5 meses, né? Que nem agora eu vou fazer o replante dela e vou adubar com basacote, ó. Vindo mudinha aqui, ó. Cada bracinho desse aqui é uma mudinha, tá vendo, ó. Então, agora ela vai começar a se desenvolver e soltar a mudinha. E com esse replante novo, vai ajudar bastante ela. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou soltar ela aqui, todas essas rosetinhas, tirar as folhinhas secas. Aí eu volto com vocês pra gente fazer o replante na outra bacia, tá bom? Prontinho, minha gente. Olha quem quer me ajudar. A Luna, ela tá querendo me ajudar. Olha só. Tu quer me ajudar, Luna, é? Você quer me ajudar? Mas você não sabe fazer replante? Você quer ajudar eu, é? Hã? Você vai me ajudar? Você não vai ajudar? Fica aqui, gente. Ó, então. Olha só que marmitinha coisa mais linda, tá vendo, ó. A marmitinha de jadeita, que coisa fofa. Então, tirei todas as raízes, tá? Precisava tirar todas as raízes? Não. Se eu não quisesse, não precisava. Mas eu quis decapitar todas, por quê? Vou plantar no substrato novo, então vamos ter raízes novas, né? Meu substrato, o que é que contém? Terra vegetal, perlita, casca de arroz carbonizada, carvão, torta de mamona e o basacote. Esse é meu substrato, tá? Fiz uma camada de drenagem embaixo com argila. E agora eu venho com as rosetinhas já todas limpas, sem raízes, ó. Eu acabei de decapitar e vou plantar, por quê? Meu substrato, ele tá bem seco e eu não vou regar hoje, então não tem problema nenhum, né? E pra vocês verem, ela estava bem saudável, graças a Deus, assim, aqui não tinha nem uma praguinha na raiz. O substrato do vaso lá ficou ótimo, então vai dar pra me aproveitar de boa, sem medo. E o engraçado é que essa bacia aqui, o diâmetro da boca dela é mais ou menos o que tinha naquele vaso que estava plantado e já deita. E essas rosetinhas aqui, vai sobrar. É sempre assim, né? Tá em um vaso, tá tudo em um vaso. Quando você tira, você não consegue colocar em outro. Ó. Cada rosetinha dessa daqui é uma mudinha, gente. Essa plantinha, eu acho, ela é uma das suculentas, assim, eu sou apaixonada nessas suculentas, mas essa daqui é uma das que eu sou apaixonada nelas. Principalmente na época de inverno, que elas ficam todas rosadinhas. Isso aqui, ó, que fica parecendo um doce, gente, dá vontade de morder. Mas mamãe não morde, né mãe? Porque dói. Olha isso aqui, gente, se não dá vontade de morder. Olha, não é um doce recheado de morango? Menina, eu sou apaixonada nessas meninas de mãe. Aí mamãe tem vontade de morder. Mas elas gritam, mamãe, não me morde, mamãe, que dói. Aí mamãe não morde, mamãe fica com dó. Aí mamãe só conversa com elas. Ô, gente, o segredo também é vocês conversarem com as plantas de vocês. Converse. Converse porque as plantas, elas escutam. Elas se retribuem, ficando bonitas, te dando flores. É muito gostoso. Não tem... O pessoal fala, quem recebeu planta falar, ah, fala. Ela te responde. Basta você observar que você tem a resposta delas. Ó, então vou deixar assim mais ou menos esses espaços, né? Porque dá um espaçozinho para as rosetas crescerem também, né? Então não vou completar. Eu estou sem pedrinha, então vai ficar assim mesmo. Vou levar para o sol, mesmo lugar que ela estava. Como não tem previsão de chuva, então não tem problema ela ficar lá. Aí quando for daqui uns quatro dias, aí eu começo a regar. E aqui, ó, ainda sobrou uma, duas, três, quatro. Quatro rosetas. E vai dar para mim fazer outro vasinho, né? Porque essa daqui é sempre bom ter vaso a mais, né? E olha só. O vaso que estava a outra, né? Um vaso de filtro. Eu fiz esse reciclado, vocês lembram? E o substrato está ótimo. Então aqui dá para mim fazer outro arranjo com outro tipo de planta. Então é isso, gente. Era um vídeo rapidinho, só para eu mostrar o replante para vocês. Faz tempo que eu não faço replante. Todo mundo já sabe fazer replante, né? Mas é sempre bom estar inovando. E vocês acompanhar que fica registrado, né? Uma hora que a gente for ver. Nossa, como essa planta está bonita. Então, como essa planta estava feia. Mas olha como é que ela estava antes, né? Há tantos tempos atrás. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado vocês com minhas dicas, né? Que é o que eu falei para vocês. É a dica do meu cultivo, tá? Porque eu falo que eu cultivo ela no sol, no tempo. Sol e chuva. Não tem o sombrite. Então é aqui. E muita conversa e muito amor, né mãe? Que mãe tem por essas meninas. Olha aí, mamãe conversa. Ela fica só dando risada, gente. Dá risada, meu filho. Dá risada para o povo. Dá. Fala, meu povo e minhas povas. Não deixe de assistir os vídeos de mamãe, viu? Que mamãe gosta muito de nós e cuida de nós com muito carinho, né mãe? É, mamãe cuida com muito carinho. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa a minha voz, né? Porque eu estou com difrusso. Vou tomar um cachete ali para ver se eu melhoro. Mas é vida que segue. Espero que vocês tenham gostado. Um cheiro cheiroso, tá, Jo? E até o próximo vídeo.